Na minha juventude, fiz um empréstimo no banco para uma amiga fazer um aborto. Fui com ela e fiquei dando apoio moral após o ato. Lembro que não dei a ideia, mas estive sempre ao seu lado por ser minha melhor amiga. Depois que me tornei espírita e entendi as leis divinas, entendo que tenho responsabilidade nesse ato. Porém, minha intenção na época foi ajudar uma amiga. Hoje, com o conhecimento e a certeza que tenho dessa doutrina tão esclarecedora, jamais cometeria o mesmo ato. Não tenho culpa, mas peço perdão a Deus pela minha ignorância de conhecimento na época. Eu gostaria de ouvir, através de todo o conhecimento do Jorge, o que a doutrina poderia me esclarecer. Vamos lá. O objetivo da lei de Deus não é punir a nós em função dos equívocos que nós cometemos. Nós somos almas imperfeitas. Nós somos almas que trazemos uma série de questões em aberto, uma série de imperfeições morais. O Criador sabe disso, e o nosso governador planetário sabe. Ele sabe que somos almas ainda muito frágeis e muito seduzidas pelos equívocos da vida material. Então, quando você estava na sua adolescência, você tinha uma concepção de vida. E nessa concepção de vida, você entendeu que o mais certo era fazer isso, apoiar a sua amiga e ajudá-la naquele momento que você estava. Você estava nessa posição. A vida, então, depois, veio passando e ela ofereceu a você uma mudança de perspectiva. Ela deu a você a condição de que você subisse por essa escala e começasse a ter uma nova conceituação do que é o existir. Hoje, você está num outro nível de compreensão da vida. Você não compreende mais a vida como compreendia no passado. Você fez uma mudança no seu procedimento. Então, você não está mais na posição que você estava. Se eu for olhar, você que estava nesse padrão, nesse patamar, agora está nesse patamar. Você se deslocou desta posição para esta posição. O que aconteceu do ponto de vista espiritual? Você já realizou um trabalho de educação íntima. Você hoje não pensa como pensava antes. Seu coração não sente como sentia no passado. Você já não é a mesma pessoa do ontem. Você, sozinha, pela reflexão e o aprendizado, hoje é uma pessoa que é distinta daquela que, lá na adolescência, tomou essa decisão. Você não é mais a mesma pessoa. Então, por que eu vou entregar para esta pessoa do presente, que não é igual à mesma pessoa do passado, uma experiência educacional que ela não precisa mais, uma vez que ela já fez essa caminhada até aqui? Então, se a lei um dia alcançar você, ela vai alcançar com os atenuantes daquilo que você hoje tem de compreensão. E quanto mais você age no sentido de aconselhar, indicar, agir, atuar, para desfazer possíveis atos semelhantes hoje, daqueles que você teve a chance de participar no passado, maior é a intensidade do atenuante da lei em relação a você. Mas se você fosse uma pessoa que, no passado, quando o adolescente tomou essa decisão de apoiar a amiga, a vida passou e você continuou na horizontalidade da existência. E agora, já na maturidade, você olha para trás e diz, eu faria tudo de novo porque eu continuo pensando do mesmo jeito. Eu continuo estimulando. Na verdade, hoje eu tenho até mais condição de estimular. Então, esse espírito, nesse ponto de vista, ele não fez grandes progressos. Está estagnado. Como que eu acordo um espírito que está cristalizado nisso? Para esse espírito, nessas condições, uma experiência mais intensa para chacoalhar as estruturas do indivíduo e tirá-lo do marasco, porque ele está preso nessa condição. Ele precisa de algo para que ele, então, acorde e perceba que está pensando errado. E para você, o que é que aguarda? Você mudou. Você não pensa igual. Só que você não pensa igual porque você não tem a idade da época da adolescência. Então, você precisa provar que você mudou. Uma próxima existência, o que é esperado a você? Que essa mesma experiência volte. Talvez não com a sua amiga, com outra. Para saber se realmente você aprendeu. Se na próxima existência, com o esquecimento do passado, voltando a ser jovem novamente, você se defrontar, que é o que deverá acontecer muito provavelmente, você vai se defrontar com a mesma prova. E o que os mentores querem saber? A lição aprendida ou não? Vamos ver. E dependendo do que você fez, portas se abrem. Ou experiências outras precisarão alcançar você para que você desperte para a vida espiritual. A prova real ainda vem. Para saber se você realmente mudou. Mas os atenuantes serão muitos. Porque vão ser contabilizados todos os momentos que você mudou de opinião e a mudança no patamar emocional que você tem hoje, fazendo com que a lei, que é justiça, mas é misericórdia, possa fazer de você um aprendiz em condição diferenciada de mérito pelo avanço que já conseguiu fazer.